Olha os outros pontos e pontos da cidade. Hoje a Mary vai falar com vocês, né gente? Até as quatro horas da tarde, tá bom, Ana? É isso aí, mãe. Eu estou se divertindo ali com a Mary. E realmente é muito legal porque é a bolinha, né? Que é o símbolo do Natal. E aí a gente tem a nossa bolinha muito simpática justamente pra lembrar dessa importância que é o Natal e da importância dessa campanha. Porque nós estamos aqui realmente com toda essa brincadeira pra mobilizar mesmo, pra que as pessoas doem os brinquedos e pra que a gente faça diferença nesse Natal e as crianças fiquem ainda mais felizes. Então, como a Solange disse, depois do jornal, a Mary vem pra cá, vai ficar até as quatro da tarde, aqui no nosso espaço lá na TV. Você pode vir trazer o seu brinquedo, trazer a sua doação e, claro, aí aproveitar pra tirar uma foto com a Mary. Olha, gente, estou ali mostrando o tênis da Bessa. Ela é muito chique. Ela é muito linda e é muito simpática. É demais, realmente. Daqui a pouco a gente possa falar. Obrigada. Agora, gente, vamos dar uma olhadinha lá fora. Vamos ver como é que está a nossa cidade. Nesta quinta-feira, 32 graus. É, pode. Vamos pegar a ponte de hora. Você tá boa. O fim de semana, vamos começar por hoje à tarde, porque a quinta-feira está com um tempo instável aqui no nosso estado, em todas as regiões. E agora à tarde, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Máxima, agora à tarde, de 35 graus aqui em Marigal. Existe uma possibilidade bem pequena, então, de uma pancadinha de chuva. Aqui na nossa região, a máxima de 36 em Sarantí, 34 em Bancurã e Astorga, 33 em Bancurã, 32 em Moussara e Vair. E amanhã, o tempo sério, estável, em Toro Paraná. Novamente, existe possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Temperaturas, 32 graus, ele também, por essa, 30 em Bancurã, 32 também, de abril. E amanhã, a possibilidade de chuva aumenta um pouquinho. A possibilidade de um volume um pouco maior de chuva nesta sexta-feira. E nos próximos dias, a partir de sábado, o tempo já volta, a gente vai ver a fim de semana de tempo firme aqui em Maringal. A máxima de 32 graus no sábado, 34 graus no domingo. Na segunda, a gente já vê aqui um aumento de nuvens e possibilidade, novamente, de pancadas de chuva. Mas o fim de semana, então, deve ser em tempo firme. Agora, gente, vamos falar do nosso RPC Saúde? E a gente não. Bom dia, pessoal da RPC. O Daniel Cavalcante, aqui de Guatemi. Todo dia, eu faço um percurso de bicicleta de uma hora e vinte minutos. Isso aí, é um prazer participar da programação. Muito bom, Daniel. A gente que agradece a sua disposição, mandando um vídeo aí pra gente. Muito bacana. E nós temos mais uma participação, que é o João, do bairro Cidade Alta, aqui em Maringá. Também colaborou com o nosso cronômetro, que eu vou mostrar já já. Quinze minutos de atividades vão mandar aí pra gente. E nós agradecemos e muito a participação aí de todo mundo aqui no nosso RPC Saúde. Olha só que bacana. Muito bom. Obrigada, viu, gente? E agora, vou aproveitar aqui e vou abrir aqui as participações do pessoal de casa. Opa, olha eu dando spoiler aqui. Começando aqui com o pessoal dos exercícios. RPC Saúde, a Márcia de Belmorão, treina natação, quarenta e cinco minutos, três vezes na semana. Muito bom, Márcia. O Eduardo, a caminha de Maringá, faz o percurso de caminhada rural. Duas vezes na semana, a gente usa um vídeo, se senta de Maringá, faz muito bem pra todos. Faz tempo mais, né, Eduardo? Obrigada. Eliane, cumprindo aquela uma hora e vinte horas diária. Muito bom, Eliane. A gente tem mais um aqui, Rivaldo, da Zona 3, faz Jiu-Jitsu três vezes por semana. Vou colaborar por cinquenta minutos pro nosso cronômetro. É isso aí, Rivaldo. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o nosso cronômetro. A gente agradece muitíssimo todas as participações aí do pessoal de casa. E agora, então, vamos subir aqui? Deixa eu tirar aqui nessa foto. E vamos subir aqui o nosso cronômetro e vamos atualizar como é que tá a nossa soma. Totalizamos, então, dois dias, dezessete horas e seis minutos. É isso aí, o que temos até o momento. Mas se você ainda não começou, ainda dá tempo, hein? A gente te convida a ter exercitado. Então, vamos ter uma foto e dizer pra gente quanto tempo, quantos minutos de atividade você praticou. O nosso cronômetro encerra a contagem agora no fim do mês, semana que vem. Então, ó, tome, bora participar da nossa intenção do ar. É te incentivar pra que você comece a praticar com uma atividade física. Então, por enquanto, dois dias e dezessete. É o que temos até o momento. Porque amanhã, ele vai seguir girando aqui e a gente vai atualizando. Combinado? Boa. E agora, eu chato uma participação muito especial do nosso arquivo de saúde. Olha só quem tá aqui no telão comigo. É a nossa repórter, Júcia Nero, vai conversar ao vivo com a gente, direto de Curitiba. Porque ela foi conhecer uma escola de educação especial da capital que investiu em uma quadra para os alunos poderem atender como é o meu escote que está até rendendo troféus para os alunos do Cineia. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos aí da região norte do Maranhão. Já falei, Londrina. Então, eu estudei essa região. Esta escola criou um novo especial do agosto de sete, uma quadra menor de pisos sintéticos, gramas sintéticos, justamente para que os atletas possam ser exercitados. E esses alunos já estão trazendo troféus. Eles foram campeões aí nas escolas brinquedas, nos Jogos Paralímpicos. E eu sei tentar fazer, gente. Mas isso é só para quem é especialista. Vamos ver na reportagem. A galeria de troféus nas diversas modalidades esportivas é grande na escola de educação especial. Tomaz Edson Andrade Vieira, em Curitiba. A estante está ficando pequena para tantas premiações. O Golf 7, uma adaptação do Golf tradicional, já ocupa um bom espaço. Os irmãos Lucas e Jonathan e a Via são atletas de destaque na categoria. Bicampeões nos Jogos Escolares da capital paranaense. E mais recentemente, campeões pelo quarto ano consecutivo, os Parajapes. Jogos abertos para desportivos do Paraná, com integrantes da seleção de Curitiba. Antes era neste tipo de gramado, com palhas e buracos improvisados, que eles treinavam. Agora, com a quadra sintética, tudo fica melhor. Com certeza, o desempenho também. A quadra de grama sintética acaba de ser inaugurada para a alegria dos atletas. É a esperança de mais medalhas. Agora sim. Como é que é para você ser confiante, para a alegria dos atletas? Tá bom. E o que é que fez você gostar do Golf 7? Ah, não pode falar. É tudo bem. Melhor ainda quando você é reservado, né? Aham. Quando eu tinha 15 anos e foi apresentado o Golf, aí já ia me interessei, acho. Até hoje estou gostando. A escola atende atualmente 287 alunos de 7 a 25 anos. As atividades esportivas têm como foco principal a inclusão. 2016 foi o primeiro ano que participaram de competições fora da escola e já sendo convocados para o Parajá. Depois disso, eles começaram a crescer muito. E a necessidade de um campo como esse foi emergente. O Golf 7 pode ser disputado de três formas. Buraco, em que o jogador sai da base ao apito do árbitro e pontua aquele que acertar de primeira a bolinha no buraco. O jogador, o jogador, de cada vez, tenta acertar o menor número de tacadas. E Gross, acertar os sete buracos com 24 tacadas. Uou! Eu já recebi as instruções aí da professora e da vida, gente. Olha o que é assim. Eu dou uma tacada de uma vez. Já foi direto em dois. O primeiro benefício em relação às habilidades motoras, que auxilia muito, a questão da... É um esporte para deficientes mesmo. Então, aquele aluno que não tem muita facilidade de socialização, é o esporte ideal. Para este professor de educação física da CUC, as atividades esportivas só trazem benefícios para os especiais. Ela traz vários, como a alimentação física, psicológica, social, ganho da auto-boa-finança, a melhora do bem-estado.